Fala aí queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o Patife, estamos aqui hoje pra mais uma partidinha de Paladins Tem personagem novo, jovens, eles sempre pediram pra eu sempre testar os personagens novos quando eles lançarem Ai, não me morde, Bunny, não sei se vocês estão vendo, meu cachorro está aqui me acompanhando nessa gameplay Para falar pra vocês que Paladins é de graça, tá atualizando, tá montando meta, tem personagem novo Tá muito maneiro o jogo, link tá no topo da descrição, baixa, vê jogar comigo, que tá muito louco mesmo Eu vou ver se eu gravo outro vídeo com o Patriota depois, viu, porque ele tá me dando várias dicas Show! E hoje estamos aqui com o Willow, que é a personagem nova, essa fadinha Essa fadinha, jovens, olha que meme pronto, essa fadinha, essa fadinha, essa fada, sim Mas o rapaz deve falar, Patife, isso é o quê? Ah, eu não comprei item Não, mas eu quero ver mais ou menos como é que vai estar a partida Depois eu penso em como vai ser a build dela Olha, até o Bunny estreou com o jogo aqui, velho, deve ser bonito, colorido e bonita Deixa eu ver, cor? Não lembro, acho que não, não, I'm not sure Cara, ia, a Willow tem, ah, ah, ai Caralho, morri, ok, deu ruim Ah neném, tá calmo, deixa eu jogar aqui, que coisa eu dropo o Buddy aqui, se ele quer sair Quer ir embora? Então vai embora, não, não quer ir embora não, ele quer me lamber mesmo Buddy, descida Buddy, vai lá, vai Eita nóis, então mano, é o seguinte, ela é um personagem de dano, tá? E por incrível que pareça, cara, é uma fada, ela é agressivaça, a arma dela dá um dano em área Não é meu tipo de personagem, eu gosto de personagem mais rápido, eu gosto de flanco e tal Mas é um personagem muito maneiro, vai com certeza entrar pro meta aí Porque, ai, cacete, ela tem algumas skills bem divertidas Caceta, jogar uma bomba, ó, essa bomba dela é muito legal, mano Porque essa bomba, ela explode, dá dano e ela vira tipo outras várias bombas, tá ligado? Além disso, ela tem também uma skill que impede o healing dos caras Nossa, ai, ela tem esse dash que é legal também Ela dá dano em área E mano, o negócio dela é que o dano dela é cumulativo, tá ligado? Então tipo assim, quanto mais hits você dá Cacete Dá, marretar aquele cara ali Ai, 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 deu ruim, ok Ahn, forcei, forcei mal Vambora, eu tô tomando muito dano, muito dano direto Então eu vou pegar refúgio por enquanto Depois eu preciso pegar alguma coisa, eu vou ver se eu pego o Cronos O Cronos vai ser uma boa A bombinha dela é muito maneiro, aquela bombinha Pegamos, caraca, meu time mandou benzão, eu não fiz muita coisa não Não é meu tipo de personagem, vocês viram meu estilo de jogo, né? O meu cachorro achou minha blusa no meu ar condicionado Eu vou ter que expulsar ele pra continuar esse vídeo, né, pessoal? Ela tem um golpe em área que tira a cura Nossa, mas é muito difícil, né, mano? Tem que se concentrar muito no joguinho, senão Vamos ficar atrás do escuro do Fernando aqui E o mais legal, o dano dela, além dele ser tipo Acumulativo, aí tem uns stacks Ele fica dando cada vez mais dano Tá, tá osso, tá osso isso Eita, nós Tá, peraí, vamos Vai, 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 vai Esse é o ult dela Que é um ult bem chato Ah, alguém com mira não pegou É, mas eu mandei bem pegar refúgio Tá Mãos hábeis, acho que não é uma boa Escavadeira Até tem um item de escavadeira ali Eu ainda preciso pensar na build Espera que eu já precisava começar a montar, velho Mas eu não tô sabendo O que montar, brother Talvez mãos hábeis Não sei, eu vou pensar O dano dela, a arma dela Quando pega em alguém Ah, buddy, é sério que você pegou o papel higiênico? Puta vida, mano Que cachorrinho Hoje tá embaçado, hein Quer que eu grave, não Deixa eu finalizar esse round aqui Eu arranco o papel higiênico dele Deixa ele comer um pouquinho de papel higiênico Não mata ninguém, não Boa, mandamos bem Então eu vou terminar esse round E aí vai rolar um pause Tô em sequência de três kills Aí vamos entregar Vai, 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 vai Ali, bombinha Olha meu dano, ó Olha como ela vai Espera aí, eu dei mal o cachorro lá Meu Deus Voltei É que o Buddy tem Ele tem Ele tem medo de chuva É brincadeira, né Deixa Cara, acho que eu vou meter cronos nela Porque eu gosto daquela bombinha dela Vou meter cauterizar, velho Porque como a minha arma Ela pega em ar Eu consigo dar muito dano ao redor Então tipo assim Dei o hit Pegou, tipo Num personagem Vai pegar em todo mundo que estiver ao redor dele Tá ligado Isso é muito bom mesmo Principalmente pra usar um cauterizar Eu acho que é uma skill que Que vai me ajudar bastante aí Então deixa eu me pôr Eita, nós É tudo meu que Ah, mano Sério, esses escudinhos aqui Tão chatos, hein, velho Vontade de pegar aquele boost de Ininstalável Só pra Calma Beleza Vamos pentelhar assim, ó Pera aí Deixa eu vir aqui por cima Beleza Pegou What? Quem me matou? Ah, sério que tinha uma mina nas costas, mano? Caraca, que vacila Então beleza Acho que cauterizar vai ajudar bastante, né, mano? Acho que por enquanto sim Vai sair essa build que eu vou fazer Então assim Perdonar de novo, mano Meta Olha, você que quer ter carreira em FPS Que quer entrar no mercado Você que quer só jogar um joguinho por diversão Ele é muito gostoso também Competitivíssimo Mega equilibrado Totalmente de graça Roda em qualquer PC E digo mais Saiu pra consoles também, né? Porque a gente pode até testar Eita, peguei Ai, ai, ai Eu tomei down De novo, a mesma mina, né? Cara, então Aí tá o meu personagem Não é muito meu estilo de personagem Esse aqui, não Vocês sabem que eu gosto de personagem Rápido e flanco Mas Eu só queria realmente trazer pra vocês aí Porque a personagem Ah, não, 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 não Tô com a coisa perdendo ponto Alguém pisa, alguém pisa, alguém pisa Ah, perdemos Bom, tudo bem A gente entregou Isso é algo bom A gente ainda tá na frente Se a gente defender agora A gente faz três pontos Jogar um Tá, tem que dar dano nessa bagaça aqui Deixa eu ver se eu consigo subir por aqui Ah, vambora Com calma Uma bombinha aqui Nossa, mano Quando ela dá diet hit É muito forte, velho Meu Deus Vambora Vai, croninhos Boa, garoto Mais uma bombinha É bom que essa bombinha Ela aqui, cara É tipo uma HI, né Uma HI que se dissolve em várias Puta Esse cara é muito chato, mano Vambora Eu tô com ult Eu tô com ult Se der ruim, eu uso a ult Os caras precisam entregar essa carga É pra ter uma chance Se eles entregarem O jogo vai apertar bastante pra eles Aí Beleza É agora É agora É agora Beleza Beleza Por enquanto tudo certo Tô com a ult guardadinha ali Não vou gastá-la Beleza Matamos mais um ali Tamo numa sequência de 4 kills Os caras têm pouquíssimo tempo Pra fazer qualquer coisa Deixa eu dar Ah, errei esse hit Não podia ter errado Bombinha aqui no meio Beleza Impede eles de virem pela lateral Tamo andando bem Tamo andando bem Com calma Com calma Cada daninho que a gente dá aqui É uma mão na roda pro nosso time Beleza Beleza É disso que eu tô falando Queridos É disso que eu tô falando Vamos atrapalhar a cura deles ali Bombinha no caminho Calma andando bem Calma andando bem Calma andando Prepara Deu pra juntar muito dinheiro Boa garoto Tamo com 8 kills Sequência de 8 eliminações aqui Rapaz Me respeita Me respeita Vamos jogar aqui pra cima mesmo Vambora Ai ai Abusei 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 Deixa eu recuar um pouquinho Não precisa morrer ainda Não vamos perder nossa sequência de kill Deixa eu dar aqui um anti-healing Beleza Vai tentar entrar na área aqui Não vai conseguir A gente vai dar dano Bombinha 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 Tô precisando Bombinha Tô precisando Ah Morri agora Sério Mas vai dar pra ganhar né Ou tinha alguém Hum Hum Cacete Os caras colaram no negócio Beleza Sem problema Necessário a gente ulta Esse ponto aqui tá muito fácil da gente ganhar Não vale a pena perder ele Pelo menos não agora né velho Eu ainda não pensei em que item comprar Eu tô com mil de dinheiro Eu deveria comprar Mas a gente compra quando a gente tiver um tempinho Brother Clica no link Baixa o negócio Se você quer mais pala De instar com o dedo nesse like Se vocês quiserem que eu jogo com outro youtuber Além do Patreon também A gente tá marcando de jogar É que nossos horários não tão batendo Mas Avisem né Que eu procuro aí quem for Pra gente gravar Então vambora Beleza Agora tá na hora de montar a nossa build Ok A gente tá realmente zerando rápido A gente tá aguentando bem o dano O cauterizar eu acho que tá me dando uma força Eu vou conseguir comprar o cauterizar E mais nada né velho Ai ai O Cronos também será que ajuda mais? Porque mano Reduzir um pouquinho mais a velocidade da minha granada Talvez ajude né O refúgio me manter mais vivo Vamos de Cronos vai Vamos de Cronos mesmo Depois eu pego o cauterizar Eu não sei se foi a build certa Mas vambora Deixa eu mandar aquele pichação do taco Olha aqui a animação dessa fadinha Essa fadinha é muito linda Eita Nós Só vamos mano É safada viu Ó Foi o seguinte Eu vou tentar dar um backdoorzão nos caras Vamos esperar o meu time se posicionar bem Certo? Percorrendo por aqui com eles Vamos dando a volta Truplaco Truplano Hatch or fly Agora é a hora Vai 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 Saiu nossa Nossa azinha A gente deu a volta por aqui Era isso que a gente queria Era isso que a gente queria fazer Vambora Vambora O backdoor funcionou Foi linda essa jogada Foi linda Jovens Bombinha Opa Vamos atrapalhar Vamos atrapalhar Calma Calma aí Beleza Eu tô atrapalhando Tô aqui só pra atrapalhar Por enquanto hein Tá beleza 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 Malando Meteu o backdoor Acabamos com os caras Atrapalhamos na ida Essa era a minha função Nesse round brother Fizemos E fizemos bem Pegou a carga Finalizou Baita partidão De Willow O novo personagem Do Paladins Se você gostou Taca o dedo nesse like Baixa o jogo Que ele é de graça E muito top Vai ter mais Pessoal tá gostando Principalmente porra Eu adoro encontrar um conteúdo E vocês tipo abraçam Tá ligado Então muito obrigado aí Muito obrigado Level Up também Sempre me ajuda aí Mandando os personagens Mandando os pacotinhos E me permitindo Fazer esse conteúdo Muito monstro Para Filha da mãe Sai daqui Bang Vamos ver se foi a jogada Da partida Eu fiz umas boas jogadas Olha eu ali Aquela zona Ah essa raça dela é um problema Porque ela leva tiro Ah não foi Foi o teu querido Esse malo curgou pra caralho Então tudo bem Eu vou respeitar Muito obrigado Por terem assistido Um beijo Em suas mundinhas maravilhosas Link de paladins Aí no topo da descrição Tamo junto É nóis Acho que vai ter mais um vídeo Esse final de semana Viu então Fiquem de olho Vocês que gostam Um beijo Tamo junto Até a próxima Ei Valeu Tchau Tchau Tchau